Vem cá! Peço esponjado e estudo. Vamos pra acabar esse postinho. Era tão velho. Olha aquela que não fez posto. Assim, ó. Chegou distraída. Bom, namor é ótimo. A sapatão roçando na bicha. Olha, viado. A sapatão roçando com a bicha. É Brasil. Come, é bebida Brasil isso. Isso que colou a pulseira, Letícia. Não precisa dizer negócio. Ninguém precisa saber. Tem um raio saindo assim, viado. Olha esses demônios feios todos que estão aqui. Que nós estamos indo pra parada aqui hoje de Cacias. Maquiada por ela, Letícia. Cagona. Mentira, gente. Ela cagou todo mundo hoje. Como assim? Não estou entendendo. Então eu fiz essa maquiagem de bucetinha hoje. Que eu acordei muito tarde. E a gente joga esse bando de bicha feia. Certo. Pra ir pra parada aqui de Cacias hoje. Alexia! Que boia! Tem! 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 Uísque! Você ainda vai fumar? É isso? Esse aqui é uma bicha que foi. Quem é Ronaldo? Pega essa porra aí, viado. Quem que é viado o que, mona? Eu, hein? É menino. Eu, hein? Ah, que coisa! Menino! Oi, menino! E aí, caramba! Não, não! Que porra que porra que porra que porra que porra! Ele foi o suficiente pra ser tu? Você se sobeu, mulher! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ela já vai tirar o dinheiro da bolsa pra me dar de presente! Vai, vai! 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 Já vai! Minhas amigas, Mr. Cat, vão ferver na parada? Quente pra caralho, né? Minha amiga gerente de casa de Bataclã, trabalhando no Bataclã Maria Machadão Só o colar, acho que é... E Alex, você está tão bostinho, nem maconha... Eu sou dono e proprietário, salão de beleza Magalhães Capelli O nome do seu salão é esse, viado? Claro, Magalhães Capelli Não, 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 não É em Salagruz, mamão, no condomínio Do João 23, na rua O, lote 385, bloco 1 Você mora no condomínio, né, amado? Cercada por favelas, né? Cheio de segurança Cercada por favelas O que é isso, viado? Esse é o endereço? Pela mãe do guarda Eu moro no Nova Sepitiba Mega Resort Resort? E está muito feliz, né, amor? Domingo que vem comemoramos o meu aniversário Numa grande praia receptiva Que eu fiz folhação hoje no meu rosto Aquela areia valíssima Olha o brilho do meu rosto A lama de lá faz bem a pele, né? Dá pra tirar um bocado, não, viado? A lama Ai, meu pai do...